Está cada vez pior a onda de arrombamentos e principalmente de assaltos aqui na cidade de Bacabal. Nós vamos conversar com um jovem que não quer ser identificado, que teve o seu celular tomado de assalto. Meu jovem, como é que aconteceu? Eu estava voltando da escola, aí vinha dois indivíduos, estava numa bicicleta. Eles vieram se aproximando, eu fui acelerando meus passos. Eles chegaram mais perto e pediram o celular, não tinham o que fazer, eu tinha que entregar. Aí eu reconheci o cara que pegou, eu falei, qual é a cabeça? Aí ele disse, ah, tu quer pagar de herói? Se pagar de herói, tu vai ver. Aí me ameaçou também. Aí eu tive que entregar, eu fui para casa, vim registrar o BO. Agora, quando chegar em casa, ligar para a polícia para ir atrás do meu celular. Você tem receio de encontrar esses jovens por aí? Não. Sabe onde que eles moram? Sei. Vai informar a polícia? Vou. Você quer recuperar seu celular? É, eu trabalhei para comprar, agora vou ter que ir atrás. Meu jovem, como é que você se sente com essa onda de assaltos aqui em Bacabal? Você se sente impotente? É, é impotente, porque tipo, a pessoa trabalha para comprar as próprias coisas, aí vem um cara que não tem futuro, não quer trabalhar para comprar as próprias coisas e leva, que não é dele. Aí isso daí é faia. Complicado, né? É. Aí não dá para o cara estar vivendo na cidade assim, não. Se você pudesse mandar um recado para as autoridades, o que você diria? Eu quero que vocês recuperem o meu celular e pendam o indivíduo, os dois indivíduos, porque não pode estar solto assim, roubando qualquer um, não. A pessoa, se fosse a idosa, ela não quisesse entregar, ele ia fazer o pior com ela, tá ligado? Ok, muito obrigado pelas suas informações. O jovem continua não sendo identificado, mas teve o seu celular tomado de assalto e, infelizmente, é uma onda muito grande de assaltos que continua acontecendo aqui em Bacabal.